Vamos conferir então agora como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 90.664.475 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassaram 54.174.147 mil, perdão. E as pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 36.716.000. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses de vacinas já ultrapassa os 17 milhões.